Falta pouco pra mim chegar lá na vila. Eita. Eu achei o templo aqui do deserto. Eba, eba. Eu já vou entrar nele e vou ver se tem alguma coisa de valiosa aqui dentro. Eu só tenho que tomar cuidado com as armadilhas. Tá, vamos com calma. Vamos com calma que eu não posso cair. Deixa eu pegar uns blocos porque eu acho que eu vou precisar bem devagar que eu não posso ser derrotada. Eu só tenho dois pães. Acho que esses pães não vão me ajudar muito não. Aí, consegui chegar. Ouro. Tem ouro. É ouro. Isso daqui é bom também. Maçã dourada. Uma maçã dourada. Tá, uma maçã dourada. Isso daqui é bom pra mim. Vou usar também. Outra maçã dourada. E esse de porno cavalo também. Tá. Agora é só eu subir e voltar. Procurar a vila. Não, 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 não. Não, não. Sobe, sobe. Ai, aonde foi que eu vim parar? Tá. Bom, pelo menos, deixa eu ver. Eu estou com todos os itens ainda. Não perdi nada. E deixa eu olhar aqui o mapa. Vamos ver se eu vim muito longe da vila. Não, não estou muito longe. Acho que é só eu andar mais pra frente que eu já vou conseguir chegar na vila. Que é a vila que eu tô procurando há muito tempo. Eu tenho que ir nessa vila. Olha. Parece que tá chovendo. Ai, a vila. Ai, eu não acredito. Explodiu e eu caí no buraco embaixo da vila. Tá. Ufa. Ainda bem. Oi, village. Sim, eu estava procurando vocês há muito tempo. Porque eu tô perdida aqui no deserto. Só com dois pães. E não quero comer cacto, né? Cacto é muito ruim. Não dá pra comer cacto, não. Olha você. Ah, vocês só têm duas vaquinhas. É, vocês estão precisando fazer mais vaca. Ai, ainda bem. Feno. Vou conseguir fazer mais pães. E assim eu não fico preocupada. E vou pegar também uma cama dos seus villagers. Eu vou pegar uma cama emprestada, viu? É só emprestada. Depois eu devolvo a cama pra vocês. Outro dia quando eu voltar aqui, vamos entrar dentro da casa. Que eu adoro explorar a casa dos villagers. Essa, por exemplo, é uma casa bem diferente. Oi. Tudo bem? Ah, legal. Não, já vou sair. Já tô saindo. Já tô saindo. Opa. Vamos olhar qual casa que eu não vi. Essa daqui. Tem duas camas. Um baú. Maçã dourada. Encantada. Esses villagers são muito ricos. E eu vou pegar tudo. Feno. Comida. Porque eu gosto de comida. Eu vou me empantufar de comida. Eu não gosto de passar fome, não. Não gosto de passar fome. Deixa eu ver aqui mais onde eu não fui. Eu já vim nessa. Eu já vim nessa. Agora, essa daqui eu não vim ainda. Vamos subir. Olhar todas as casas. Oi, seu villagers. Tudo bem? Não, não tenho diamante pra trocar com você. Nem papel. Com licença. Eu vou dar uma olhada aqui no seu baú. Eles têm armadura. Ah. Já peguei pra mim. Deixa eu sair daqui. Antes que eles venham brinhar comigo. Que eu peguei tudo deles. Eu acho que eu já fui em todas. Ai, ai, ai. Acho que eu já fui em todas. Em todas as casas. A gente coloca já a minha armadura. E a minha espada de diamante. Foi mais fácil do que pegar doce de criança. Doce de criança? Não. Não pode pegar doce de criança. Eu sou criança. Vou pegar doce de mim mesmo. Deixa eu comer meu pão. E agora eu vou continuar a minha... Deixa eu olhar o mapa aqui. O que mais que dá pra mim fazer? Não sei se eu vou passar o dia aqui. E no outro dia eu saio. Tá de dia ainda. Acho que dá pra mim explorar mais um pouco. O que é esse monte de pedra no meio do mapa? Por que será? Aqui não tem mais nada de pedra. E aqui tá cheio de pedra. Tá. Vamos até lá investigar. Deixa eu ver se eu tô indo no caminho certo. Tô. Ai, é logo ali. Olha só. Que estranho. Porque não tem mais nenhuma torre de pedra aqui por perto. E só tem essa. É. Bom, não dá pra entender muito bem esse deserto. Deserto é meio estranho, né? Ah, é pra gente... Não tem nada nenhum. Eu tô ouvindo um barulho. Pera que eu tô ouvindo um barulho. Que barulho que é esse? Não é possível. Tem um portal aqui. Eu sabia que essa vila tinha alguma coisa de especial. Porque vila no deserto sempre me traz muitas surpresas. Mas um portal. E esse portal aparentemente parece um creeper. Parece. Tem cara de um creeper. É isso mesmo. Mas pera. Tá cheio de botões. Por que que tá cheio? E uma alavanca. Isso tem... Isso tá me cheirando a armadilha, viu? Mas eu sou muito curiosa. E eu vou ter que desvendar o que que tem atrás. Será que eu consigo entrar? Não. Não consigo entrar. Como que faz pra entrar? É... Nesse portal. Bom, tem vários botões. Vamos tentar investigar esses botões. O que que eles fazem? Ah, não. Eu disse que isso tinha cara de armadilha. Eu já fui derrotada aqui, já. É... Tá. Calma, Maria. Deixa eu ver. Eu apertei esse de baixo aqui. Esse nada. Ah, não. Não, não, não. Isso aqui é uma armadilha. Esse portal é feito só pra me derrotar. É... É... Mas tem uma alavanca. Eu não testei a alavanca ainda. Esse eu já testei. Esse eu já testei. Vou testar a alavanca, então. Eu espero que eu não vá pra longe, né? Nossa, já tá escurecendo. Não. É uma má ideia. É uma má ideia testar isso agora. Será? Vamos, eu sou corajosa. Não acredito. Descobri. A alavanca libera o portal pra mim entrar. E agora? Eu não sei se eu vou dormir ou se eu fico aqui. Eu acho melhor... Eu vou dormir. E amanhã cedo eu volto aqui pra... Eu vou dormir aqui mesmo. Acordei. Já é de manhã. Ainda bem que eu peguei essa cama do seu village, né? Eu que não vou entrar em portal misterioso de noite, não. Eu sou corajosa, mas nem tanto, né? Então, vamos que eu já tenho a minha espada. Eu tenho pão. Eu comi minha maçã dourada. Encantada que eu tenho muita maçã dourada. Nem pensei em minha maçã. Hum... Aí, agora eu tô preparada. Tomara que ele não tente me matar, né? Então, vamos. Ah, não. Onde é que eu vim parar? Que lugar é esse? Tem lava aqui. Tem um creeper. Um creeper. Pera, eu tô rodeada de creeper. Isso daqui é o quê? Ah, isso é uma cabeça de creeper. Eu vim parar no santuário dos creepers. São muitos. Tá, peraí. Que eu tô... Ah, não. Não, não, não. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui de perto de mim. Sai daqui de perto de mim. Ele não pode explodir. Olha o que eu tô vendo ali na frente. Tem um baú que parece que tem esmeralda em volta. Mas tem muito corpo em volta de mim. Como será que eu vou chegar lá? Ah, esse portal... Esse portal realmente só quer me derrotar. Mas não. Eu vou ser corajosa e vou tentar buscar o quê que tem ali. Com certeza é o tesouro dos creepers. O que será que os creepers têm de mais valioso pra eles esconderem aqui no santuário deles? Olha só, tem lava. Tá, eu tenho que pensar. Como é que eu vou sair daqui? Eu vou sair correndo por aqui. Eu vou sair correndo por aqui porque só tem um creeper. Aí, essa é a minha hora. Corre, 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 corre. Eu não vou conseguir derrotar todos eles. Aí, tô indo. Ah, tem um corpo aqui. Sai daqui, sai. Consegui derrotar já um de primeira. Ah, não. Deixa eu comer mais uma maçã. Não, 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 não. Ui. Ai. Corre, 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 corre. Cadê? E se eu fizer todos eles se explodirem, eu vou acabar com o santuário deles. É uma ótima ideia. É uma ótima ideia. Vamos, porque não pode ter um lugar assim com tanto creeper. Esses creepers, eles derrotam todas as casas dos villagers. Eles fazem... Ai, ai. Tô conseguindo. Falta só mais um. Vai, explode. É, além de derrotá-los, eu ainda vou fazer eles destruírem todo esse santuário aqui. Ih, eu consegui chegar no baú. Agora é só. Espera aí. Espero que não tenha nenhuma armadilha, né? Que vai explodir tudo aqui. Porque eu não dei muita sorte, não, lá nos botões. Vamos ver. É, é. Hum. Ah, princípio não tem nada, não. Acho que é seguro. Vou abrir. Ah. Não acredito. Tô armadura de netherite. E ela já tá toda encantada. Ai, que tesouro. Por isso que eles escondem aqui as sete chaves. Quer dizer, ou as sete creepers, né? Eu vou pegar tudo pra mim. Eu não... Deixa eu pegar essa esmeralda também. Porque aí eu já levo lá pros village e eles vão ficar muito felizes comigo. Ai, que eu dei muita sorte nesse deserto. É a primeira vez que eu encontro muita, mas muita coisa valiosa aqui no deserto. Ai, eu me dei muito bem. Ai, eu me dei muito bem.